O deputado federal eleito, Rogério Rosso, foi entrevistado pela equipe do Jornal de Brasília. Confira agora os principais trechos. Eleição como deputado federal e o vice-governador do PSD. É fruto de um trabalho não meu, mas o PSD, que foi fundado em setembro de 2011, nós ficamos, e Brito é prova disso, nós ficamos durante esses três anos organizando o partido, construindo o partido, estudando os problemas da cidade. Lançamos, inclusive, antes das eleições, um conjunto de diretrizes, bandeiras e propostas para a cidade. Então, é claro que é o reconhecimento da população também desse trabalho feito pelo PSD. Não foi fruto de um trabalho do Roço, nada disso. Acho que é fruto de um trabalho, de um grupo, de uma primeira eleição, de um novo partido no Distrito Federal, que realmente enfrentou com seriedade, com transparência e, assim, de uma forma muito simples, os problemas da cidade, propondo soluções. Então, a nossa campanha foi uma campanha do partido, foi propositiva, né, e aí a população soube reconhecer. Sai mais fortalecido da eleição? É isso, nós trabalhamos bastante com propostas, propostas essas que a gente tem a convicção que o Distrito Federal, que a população do Distrito Federal e do entorno, elas precisam de soluções urgentes para os problemas que todos nós conhecemos. Então, ela reconheceu, sim, essas nossas propostas e, claro, o trabalho de 2010, do governo em 2010, foi um trabalho muito difícil, foram momentos muito difíceis, que o julgamento veio agora, veio das urnas e a gente fica bastante honrado e com uma responsabilidade aumentada de fazer, realmente, de todos os dias, todos os momentos, desse mandato, que não é meu, é da população do Distrito Federal, ainda mais para a população. Participação do PSD no governo Hollenberg. O Rodrigo, antes da formalização da nossa aliança, a gente já conversava, o partido já conversava com o Rodrigo, já meses, muitos meses, ainda em 2013, e, em nenhum momento, eu afirmo para vocês, em nenhum momento se discutiu participação do governo. Essa foi uma das características muito interessantes da construção dessa aliança. Foi uma construção em cima de propostas. Inclusive, o PSD, ele se sentiu confortável em estar na aliança com o Rodrigo, com o PSB, com o PDT e com solidariedade, em razão do Rodrigo ter, da equipe também do Rodrigo, naquela época, ter discutido com o PSD um programa comum. Então, não conversamos sobre a participação do PSD. Nenhum dos quatro partidos originais, nós conversamos sobre participação em áreas, etc., porque nós entendemos que o governo precisa funcionar como um todo. A responsabilidade do PSD não é em uma ou outra área, é em todo o governo. A responsabilidade do PSB não é em uma ou em outra área, é em todo o governo. Se, por acaso, determinado partido coordenar uma determinada área do governo, e no que não seja o PSD, nós estaremos trabalhando para que essa área seja a mais eficiente possível. Porque se ela não for, o governo não será. Portanto, essa é a visão que toda aliança tem. Por isso que, até a presente momento, não discutimos. E digo mais, este momento que nós entramos agora, da transição, é o momento onde a gente, e eu passei por uma transição como governador, onde, naquele momento, nós, além de criarmos uma secretaria de transição, nós realmente fizemos o que foi possível fazer para deixar para o governo Aguinello, naquele momento, que tinha sido eleito, todas as informações da forma mais precisa possível para que ele pudesse já iniciar o seu trabalho de uma forma mais plena. Então, esse momento, eu tenho absoluta consciência que é um momento que não tem que se falar em área. Tem que se entender como está o governo, como é que está a questão de gestão administrativa, orçamentária, financeira, os contratos, os serviços públicos, enfim. E aí, depois, você faz adequação técnica, essencialmente técnica, porque o Rodrigo não abre mão, eu tenho absoluta convicção disso, e ele tem dito isso, que o governo tem que ser um governo realmente para a população, com prevalecência do perfil realmente técnico. Falta de representatividade do PSD na Câmara Legislativa. O PSD tomou uma decisão conjunta com os seus candidatos de sair sozinho nessa coligação, de não estar na questão proporcional distrital com o PSB, o PDT e o Solidariedade, em razão de que nos outros partidos tinham, além de parlamentares, tinham candidatos já que tinham sido experimentados em urnas fortes, etc. Então, foi uma decisão do partido sair sozinho, sabendo que o nosso desafio era o coeficiente eleitoral, por ser um partido, e o perfil dos candidatos, 99% dos candidatos do PSD eram candidatos de, no máximo, uma eleição, a maioria novatos em eleições, com perfis muito distintos, muitos técnicos também, como foi mais o Jorge, que é um rapaz vinculado à área de saúde, como enfermeiro da SAMU, etc. Então, nós sentimos, sim, não termos feito o nosso deputado distrital, mas foi uma decisão do partido, unânime, de que sabíamos o desafio do coeficiente eleitoral, mas foi a decisão tomada, e foi uma decisão, na minha avaliação, correta, porque o partido não queria ser, vamos dizer assim, escada de outros. Então, ele queria, sim, no risco, é claro, mas ele queria traçar o seu rumo independente, nessa questão da proporcional distrital. Sentimos, realmente, muito, mas os quadros, os candidatos, os nossos candidatos do PSD, são quadros valiosíssimos, do ponto de vista técnico, de conhecimento e experiência, e, com certeza, vão poder ajudar o partido, nesse novo momento que o partido entra aqui no Distrito Federal, que é a nossa primeira eleição no Distrito Federal. Propostas para o entorno. Excelente, excelente, Brito. Primeiro, existe a consciência do Rodrigo. É muito importante isso, porque não é uma novidade para o Rodrigo, especificamente, para o governador Rodrigo Orlenberg, a questão do entorno. Ele sabe que, se não for enfrentada de uma forma muito responsável, muito direta, muito urgente, prioritária, essa configuração metropolitana do Distrito Federal barra e entorno, ela tende a ficar cada vez mais difícil, porque, na medida que o Distrito Federal tem um crescimento populacional equilibrado nos últimos anos, nós percebemos que, em algumas cidades do entorno, elas têm sido três, quatro, cinco vezes maior do que a razão de crescimento do Distrito Federal. O que isso significa? Significa que o Distrito Federal não tem nenhuma, vamos dizer assim, juridição sobre a ocupação do território, sobre o licenciamento, sobre a área ambiental, sobre o ordenamento territorial da região do entorno. Porém, essas cidades, nós sabemos que elas vivem, social e economicamente, absolutamente em razão do Distrito Federal. Na questão do serviço público, como na questão do emprego, quanto na questão de outros serviços. Portanto, esse é um assunto que você coloca, Brito. Então, como fazer? Primeiro, chamar a atenção do Congresso Nacional para essa questão. Segundo, enfrentar esse tema, também no Distrito Federal, o Rodrigo está disposto a fazê-lo, com esse, tomando, como ele próprio diz, tomando a frente, estando à frente deste, dessa condução tripartite, Goiás, DF e governo federal. Dessa condução tripartite. Então, é dando suporte a ele, Brito, no que for possível, para que ele possa realmente exercer o comando político dessa região, no que sa, de ser o, vamos dizer assim, a ligação entre o governo federal, o Estado de Goiás e o Distrito Federal, para o desenvolvimento dessa região. Entendo, entendo, que por ser uma região limítrofe, a capital de todos os brasileiros. E entendo também, que Juscelino, quando criou Brasília, na lei que ele remeteu, já falei para você sobre isso, na lei que ele remeteu ao Congresso Nacional criando Brasília, o artigo 28 já previa o entorno. num raio de 30 quilômetros extra quadrilátero, só poderá ser averbado em cartório terras e glebas desde que precedidas da infraestrutura devida. Ou seja, já se previa que existiria um aglomerado urbano em 57. Então, isso significa dar respaldo legal, jurídico, político e institucional a essa coordenação política da região ou o Distrito Federal. Medidas do GDF para o entorno. Ah, eu acho que é fortalecimento de uma estrutura regional. A criação e o fortalecimento de uma estrutura regional e, Brito, a percepção de todo governo de que uma das prioridades é a questão do entorno. Então, você é secretário de saúde. Os problemas do Distrito Federal, mas também ele tem um entorno presente porque grande parte do ambulatório deste momento, de qualquer hospital do Distrito Federal, são de moradores e irmãos do entorno. Então, a consciência de todo governo que o entorno precisa ser também priorizado. Está certo? E eu, já começamos, Brito, estudos realmente da criação de um fundo, da criação de um fundo, de um novo fundo para essa região, respaldado, inclusive, por essa lei, como justificativa histórica, política, de que o orçamento do DF é do DF. Mas, há necessidade também da gente com recursos novos, de um novo fundo para essa região. Ah, Roço, mas pode criar um entorno do entorno? Não. Através de um mecanismo de legislação, você faria realmente proteção ambiental, urbanística, territorial, de licenciamento e fiscalização que você evitaria esse crescimento desorganizado que ocorreu nas últimas décadas. Eleições no entorno em 2016. Não tenha nenhuma dúvida disso. A nossa primeira prova de fogo foi em 2012. O PSD foi criado em setembro de 2011. Não tivemos as nossas eleições no Distrito Federal, que é só de 4 e 4 anos, mas no entorno, em 2012, tivemos as eleições. E do entorno, o PSD foi o partido que mais fez prefeitos. Foi o partido que mais fez prefeitos dos 22 municípios que compõem a RIDE, a Região Integrada de Desenvolvimento. Só que prefeituras importantes, que se fossem colocando a população, representando quase 40% da população desses 22 municípios. Formosa, Lusiana, Cristalina e Vila Boa. Então, o PSD já se faz presente com 4 prefeitos no entorno e você tem toda a razão. A eleição das administrações municipais, vamos dizer assim, adjacentes ao Distrito Federal, é muito importante que elas percebam e entendam que quanto melhor tiver o DF, melhor para eles. E quanto melhor eles tiverem, melhor para o DF. Então, é sim, é verdade que o PSD com essa nossa linha também estratégica de metropolinização do Distrito Federal e enfrentamento da questão dos desafios regionais, que a gente também tem a presença forte nessa região. PP, CUBE e LUOS. Eu acho assim, é uma questão, claro, de absoluta atribuição do poder executivo e sob a tutela e aprovação do nosso poder legislativo local, mas eu acho que é um caminho que pode ser tomado de envolver também as bancadas federais nessa questão, porque, afinal de contas, a gente está na capital de todos os brasileiros. Afinal de contas, nós estamos em uma unidade especial, Brito. Eu digo sempre isso. O Distrito Federal é município e estado. O Distrito Federal tem atribuições complexas. Então, essas atribuições também, em algumas áreas, elas podem e devem ter também o respaldo da questão federal. Participação do PSD na equipe de transição. Existe um coordenador técnico da transição, que é o Hélio, e existe um conselho político. Vai existir um conselho político dos partidos, não só os originais, vamos dizer assim, mas... Manifestaram apoio. Manifestaram apoio. E eu repito o que eu digo hoje, o que eu disse hoje no Correio. Eu repito, Brito. A gente tem que olhar para frente. Brasília tem problemas, está enfrentando questões gravíssimas, né, de saúde, de questão de infraestrutura, questão de segurança, questão de, enfim, várias outras questões, em razão, realmente, de, tem que acabar com essa história de que o governo, ele não pode receber apoiamentos outros que não vieram da original. Não, pelo contrário. Acho que quem quiser contribuir e poder contribuir e com contribuições realmente propositivas é tudo válido. Então, o PSD participa da transição tanto no aspecto técnico, né, quanto no aspecto, obviamente, político, mas a minha percepção agora é que a concentração e a priorização tem que ser no aspecto técnico, porque é um conjunto gigantesco de informações que você precisa ter orçamentário financeiro de planejamento, programas, ações e tal. É muita coisa, muita coisa, porque é em cima dessa análise técnica, né, junto com o seu programa de governo que você começa a compatibilizar uma série de ações para que você possa começar o 1º de janeiro já mais preparado, mais, como eu falo, com um governo mais pleno, com o pé no acelerador. Então, é, mas o PSD vai participar tanto da parte política como da parte técnica também, mas sem nenhuma, sem nenhuma discussão de área. Não pode haver isso agora, não pode haver. Como é que você vai discutir de área se você não sabe a radiografia de uma determinada área, né? Puxa, essa determinada área precisa desse perfil de pessoal com esse tipo de experiência, qualificação, com esse tipo de currículo, currículo, etc. Então, o momento agora, na minha avaliação, é realmente concentrar na questão técnica, obviamente, a questão política caminhando junto, né? Para dar o respaldo político, isso é fundamental, mas priorizando agora a transição na questão de coleta de informações e processamento dessas informações para um governo que se inicia. Participação de Rogério Rosso no Conselho de Transição. Vou participar pessoalmente, faço questão de participar pessoalmente e assim que nós recebermos o comando da transição da... os partidos, né? Todos vamos indicar os nomes técnicos, né? Para participar, a gente fará o mais rápido possível. Mas sempre com essa disposição que não queremos discutir absolutamente nenhuma área. A gente quer entender, repito, para o PSD que fez a construção desde o início dessa aliança, o que mais nos interessa é que a população tenha um governo eficiente. E para isso, a transição é fundamental. E a parte técnica da transição é essencial. Diferença da transição em 2010 para agora. Primeiro, com... eu não gosto de julgar nada ou pré-julgar ninguém. Da mesma forma que... eu fui duramente criticado por alguns segmentos da sociedade de deixar, inclusive, um caixa negativo para o governo que estava entrando, quando o Tribunal de Contas analisou as nossas contas, percebeu que o caixa era positivo e muito. Então, eu não posso cometer nenhum tipo de julgamento sem conhecer previamente a situação. naquele momento, para esse, naquele momento, o próprio orçamento de 2010, eu entrei no dia 19 de abril, já era um orçamento vigente. Já era um orçamento... eu não criei nenhuma nova despesa, eu não criei nenhum novo programa de trabalho. O que a gente fez foi a priorização da manutenção dos serviços, tirar a Brasília da intervenção e retomar obras. O que era possível retomar dentro daqueles limites orçamentários que existiam na época. mas esse governo não, esse governo teve os quatro anos. Então, eu espero, eu não posso aferir, assim com precisão, o grau de abertura que será dado, mas eu tenho absoluta convicção que o Agnello vai ter o espírito público de, realmente, a impressão que eu tenho é que ele entende que este momento é crucial, crucial para a população do Distrito Federal. Não é para o governo que entra, mas para a população do Distrito Federal, para que realmente possa entrar da forma plena. Receio de encontrar surpresas nas contas do atual governo. Vou ser bem sincero, não. Hoje, as ferramentas de gestão pública, de acompanhamento, de controle, elas estão aí, elas existem. os sistemas de controle do governo do Distrito Federal, da União, de convênios, de contratos, de obras, existem. É claro que não sabemos o que podemos encontrar pela frente, mas precisamos, realmente, mais uma vez, ter a consciência, a tranquilidade e a responsabilidade de analisar com responsabilidade e os dados. E não simplesmente politizar um momento de transição para lá na frente falar que foi o herói da recuperação, da reestruturação. Transparência atual do governo. Transição é um momento onde ela não é só a questão da solicitação das informações, e sim da disponibilização delas. Esse momento é crucial onde a gente vai poder responder com eficácia daqui a algumas semanas. Mas eu tenho, assim, para mim, que não tenho nenhuma dúvida que o governo Aguinello vai disponibilizar o que for necessário. E, assim, essa é a nossa, inclusive, a minha torcida que ele vai disponibilizar as informações necessárias para uma tranquila transição, responsável da transição, olhar para frente, não ficar botando culpa, porque perder tempo falando mal das pessoas, botando culpa nos outros, na minha opinião, só piora a situação, porque você, em vez de usar o seu tempo para resolver os problemas, você fica com tempo para ficar gerando intriga e eu acho que, eu tenho certeza que não é a linha do Rodrigo, nem nossa. Como o atual governador Aguinello vai deixar o GDF? Eu espero que ao longo dessa transição ele possa fornecer as informações realmente e que no grau comparativo com exercícios anteriores e governos anteriores, que bom que saúde, educação, segurança, transportes, servidor público, valorização do servidor público, planos de carreira, enfim, que bom que os índices sejam todos melhores. Vamos saber agora. Participação do PSD no governo Dilma. O Kassab é reconhecidamente como além do excelente gestor, reconhecidamente como um homem de palavra. Ele fez um compromisso com a presidenta Dilma ano passado, inclusive ela foi numa reunião vocês noticiaram isso, uma reunião esse ano onde foi selado, foi definida no plano nacional o apoio à presidenta Dilma. Ao longo do processo de construção das alianças nacionais, o PSD foi procurado por outros candidatos, em especial do senador Aécio. E o Kassab foi firme no seu compromisso com a presidenta e manteve o PSD nacionalmente com apoio à presidente Dilma. Portanto, dada a característica que nós percebemos da presidente, não tenho nenhuma dúvida que ela saberá obviamente entender esse momento e compete a ela, claro. Mas eu respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, que vai ter uma outra participação. Eleições diretas para administrador regional. Eu avalio antes de falar em eleição, o PSD aqui no Distrito Federal, nós estudamos muito a questão da autonomia financeira das cidades. Eu tive uma experiência como administrador de Ceilândia no ano de 2004 e 2005 no governo Roriz e eu me recordo que naquela época até para fazer uma calçada eu tinha que oficiar a nova CAP ou a Secretaria de Obras. Eu me lembro que para construir como nós construímos a ala materno-infantil do HRC do Hospital Regional de Ceilândia nós tivemos junto com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Obras praticamente fazer um acompanhamento diário para que a obra saísse. Portanto me parece muito salutar para de agora para diante que a população escolha os seus administradores muito salutar e o PSD entende também ser salutar que aquele administrador que será escolhido pela população tenha uma relativa autonomia financeira portanto o IPTU pago por exemplo por uma família em Santa Maria hoje não fica em Santa Maria hoje o caixa é único não existe Secretaria Municipal de Finanças de Santa Maria existe a Secretaria de Fazenda do GDF então o PSD ele enfrentou esse tema e nós entendemos assim que é fundamental que uma parcela dos impostos recolhidos nas RAs fiquem nas RAs para que o administrador possa ter a sua autonomia de realizar obras e projetos etc isso junto com a eleição direta é muito possível eu acho que na verdade é muito necessário para que eventualmente uma o IPTU que seja arrecadado lá no Itapuã não esteja servindo não estou dizendo que está mas um exemplo para fazer uma recuperação asfáltica por exemplo no setor de embaixada por exemplo que é importante também mas assim tem que ser tem que ficar parte desses recursos lá tem que fazer na embaixada mas tem que fazer no Itapuã o asfalto tem que ser igual então é mas essas regras que são os grandes desafios o grande desafio da eleição direta eu me lembro que quando eu era administrador de Ceilândia tinha uma câmara de vereadores vamos dizer assim entre aspas no Pessu existia câmara de vereadores do Pessu que é um bairro de Ceilândia um grande bairro de Ceilândia com prefeitura do Pessu tinha sede voluntária então era uma eleição voluntária onde o morador do Pessu ia num domingo votar e ia votar incrível você lembra disso incrível e funcionava mas funcionava acho que hoje não tem mais enfim tem até um museu da memória de Ceilândia lá em Ceilândia tem bem essa história acho acho que a definição das regras é o desafio é o desafio e acho que não gera na base não porque sendo uma eleição da população vai obviamente vai vencer quem a população mais confia porém são essas regras e o Rodrigo deixou muito claro até que haja realmente a eleição plena vai ter um momento de transitoriedade de levantar as regras mas se as regras forem muito claras muito transparentes como se dará a eleição como se dará a gestão se a população não estiver satisfeita como se dará a saída do administrador eleito pela população não vejo nenhum problema pelo contrário eu vejo isso como um avanço vai assumir alguma secretaria no governo Hollenberg? fui eleito pela população para ser deputado federal não há possibilidade e tenho já há alguns anos muitos projetos que eu preciso até que a gente tem estudado muito que eu gostaria de apresentar para procurar fazer a minha parte prioridade tem vários né mas assim tem vários eu acho que a questão da desoneração em detrimento da competitividade do setor produtivo para mim é muito importante não é só a reforma tributária em si que é importante mas a desoneração né em todo o processo do setor produtivo no Brasil então eu quero enfrentar isso tem várias várias áreas sobre isso vários não projetos já definidos mas estudos sobre isso a questão do entorno a questão dessa dessa pelo menos parte da jurisdição né quando quando um prefeito resolve autorizar a construção de 10 mil casas no limite do DF numa área de nascente ou numa área ecologicamente importante quem é afetado mas o PDL dele não é o nosso PDL não é não é convergente né então é em então assim e isso tem que ser enfrentado lá no Congresso né a criação desse fundo metropolitano regional para a RID tá certo a questão de enfim né são muitas coisas mas nessa área desoneração né eu acho que o código penal eu sou advogado né então o código penal nosso precisa ser revisto em temas né não de forma fantasiosa ou populesca mas responsável né para que a nossa para que o processo penal judicial no mínimo ele entre na velocidade de que a sociedade demanda de que a sociedade ninguém porque o não uma دة X o